Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas, e hoje é jogo rápido, entendeu? Nem ia gravar vídeo hoje, mas decidi, deu vontade, bateu um ciricutico, foi. Entendeu? Fiquei esperando a manhã inteira do sábado, entendeu? O tempo amenizar e falar assim, vai chover, não vai chover, vou gravar. Esperei à toa porque o céu tá preto, né? Se bem que eu não sei se o céu tá preto pelas nuvens de nublado ou poluição mesmo, porque aqui é São Paulo, né? Aqui é poluído. A noite aqui, só pra situar você que não tá sabendo, a noite aqui a gente não consegue ver um brilho no céu, uma estrelinha. Quando a gente vê um brilho no céu, pode ter certeza que é OVNI. Não é estrela, mas é OVNI mesmo que já tá baixando pra induzir alguém. Mas é isso que acontece. Já estamos aqui na atividade dentro do nosso Dragão Furio... Nossa, não, meu, né? Porque quem paga gasolina, né? É nóis. E, cara, eu achei esse Porygon aqui e eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês prestam atenção? Vocês já pararam pra pensar nos easter eggs que o jogo dá? Pokémon GO é um jogo, cara, que às vezes rola uns easter eggs, assim. Quando tá perto de um evento... Meu Deus, que arremesso ruim! Quando tá perto de um evento, o Pokémon do evento aparece bastante. Assim, bastante eu tô sendo generoso, mas aparece com um pouco mais de frequência. Então, por exemplo, antes do Whirlpool entrar dentro do evento de festa, ele tava aparecendo com uma certa frequência. O Piplup, ele aparece com uma frequência ok, mas agora, pelo menos aqui pelo bairro, ele tem aparecido muito mais. E aí a gente sabe que tem um dia da comunidade no Piplup. E por que que eu tô falando isso? Tô falando por causa de Porygon. Eu não sei se pra vocês, se tá acontecendo só aqui no meu bairro, se tá acontecendo só comigo, se ela é uma impressão que eu tenho. Eu sempre tive essa impressão de que toda vez que um evento tá prestes a começar, o Pokémon que vai estrelar o evento, aparece... Opa, agora que eu derrubo o celular. O Pokémon do evento aparece com um pouquinho mais de frequência. E o Porygon, cara, tá aparecendo com um pouco mais de frequência. Eu não sei dizer aqui, esse é o quarto Porygon que eu pego, ele é um Pokémon considerado raro. É o quarto Porygon que eu pego por aqui, assim, andando de boas pelo bairro, assim, vagamente pelo bairro. Porygon pra mim é um Pokémon de dia da comunidade, né? Não sei pra vocês. Toda essa ladainha, eu vim aqui nessa Pokéstop, não foi por causa do Porygon não, o Porygon eu achei aleatoriamente. Foi por causa desse Electrick aqui, ó, que eu tenho certeza que vai vir Shine. Fica azul! Ô, meu Deus. Esse aqui eu queria, porque o Manectrick, que é a evolução dele, Shine é muito legal. Eu acho da hora. e é ninho dele no Ibirapuera. Só que o Ibirapuera não é tão perto da minha casa não, né? É longe. E a raid agora é de Klink, menino. Nossa senhora, o foco nunca mais, né? Tá aparecendo e saia sobre a cegueira. Credo, demorou pra focar. Então, a raid de Klink, né, meu povo? É a esperança. Nossa, já morreu. Não teve nem de incrementar o assunto, né? Porque o Klink já pereceu, já. O Ground é muito apelão, bicho. Tá doido o Ground? Credo. Direto da joalheria da dona astuta. Onde o povo que não compra é um bando de fia da... Ficou ouro! Ficou ouro! Ficou ouro! Ficou ouro! Que negócio é esse aí? O cara da rua tava falando com o cachorro dele, mas... Concordo, que negócio é esse aí, Klink? E o IV? Oi, menino, eu ia falar que era só derrota, mas da hora. Peraí que eu tô calculando IV que eu sou de humanas. É, tipo 8 ou 9. Antes da gente continuar com a loucura da gameplay, meninos e meninas, é bom falar com vocês rapidinho sobre Empoleon. Eu ia falar no vídeo de ontem, mas como eu tava com uma certa vontade de fazer o vídeo de ontem, eu falei assim, vou deixar pro vídeo de amanhã mesmo. É o seguinte, o dia da comunidade foi anunciado pro dia 19, que é amanhã, todo mundo já sabe, das 3 às 6 da tarde. Graças a Deus, ninguém vai esturricar no calor, se bem que aqui em São Paulo acho que vai chover. Mas eu queria falar com vocês sobre como o Empoleon fica no meta com o moveset que ele vai aprender, que é o Hidro Cannon, o Hidrocanhão. Vocês estão mais carecas do que eu de saber que o Hidrocanhão é um moveset que deixa todo o Pokémon tipo Água Inicial que aprende esse ataque extremamente poderoso, forte e Whey Protein, e criativo. Mas no caso do Empoleon, as coisas até que andam legais pra ele. Ele vai ficar fortinho, vai ficar fortinho, mas não mais forte do que o Kyogre com Surf, o Swampert, que ainda continua rei, no caso do Hidrocanhão, o Kyogre com o Jato d'água, o Hydro Pump, o Feraligatr com o Hidrocanhão, e aí sim o Empoleon ganha a sua posição na frente do Blastoise, que é um Pokémon mais defensivo, né? No caso do PVP, o Swampert ainda vale mais, porque não só ele aprende o Hidrocanhão, como ele também aprende o Ogabarrenta. Ainda na Liga Mestre, o Kyogre aprende o Surf, que também vale pra caramba. Inclusive, o Swampert na Liga Mestre, quando ele tá atalado, também funciona bem. Na Liga de 1500, na Great League, o Swampert também funciona bem, o Feraligatr funciona legal, e o Blastoise é defensivo e funciona bem melhor. Então, assim, o Swampert continua rei do Hidrocanhão ainda, não tem... Até na Great League também, o bicho é bom nas três ligas. É nojento no PVP o Swampert, nas três ligas o bicho se sai bem. Eu digo o Blastoise porque ele é mais defensivo, ele aguenta mais porrada, e também se sai bem, mas o Swampert ainda é rei. Se eu fosse você pra me preparar pra esse dia da comunidade, prepare pelo menos três Empoleons, um pra cada liga do PVP, ou algum pra moeda de troca, e deixa um, beleza, você tem lá um Empoleon com IV maior, pra você tá lá e tudo bem, porque você nunca sabe quando esse Pokémon vai valer muito mais a pena. Em termos de ranking, só pra especificar, dentro do PVP, o Empoleon fica em número 62 no ranking, na Great League, e na Ultra League, ele fica no número 31 no ranking. Chegou a hora, hein, meninos e meninas? Olhem para os olhos do mundo, não deixem que eles te aflijam, os seus problemas não são maiores do que você. Dê aquele grito. Conectar componentes! Componentes conectados, meninos e meninas, não teremos muito tempo, tá, hoje? Olha, tem um bem perto aqui, o nosso foco é Arlo e Cliff. Ó, ó, o cheiro de Whey, o cheiro de batata doce, cheiro de creatina. É, menino, vamos feitar Cliff aqui. Já! Timezinho padrão, meninas e meninas, só que Lucario para variar, né, o nosso fiel escudeiro, e aí Lucario está com a Aura esférica e Soco Empoderador, Soco Empoderador para tirar o escudo e aumentar o status de ataque, caso você não tenha o Lucario. Polivrate é um Pokémon que funciona muito bem. O outro Pokémon que eu escolhi aqui para completar o time é um Dragonite com Garra de Dragão e Meteora de Dragão. Meteora de Dragão está só pelo Legacy mesmo, porque, meh, não uso para quase nada, só pelo Legacy mesmo, é raro eu usar. nas raids até que faz um danozinho, mas, meh. O Garra de Dragão é o esquema mesmo, o Dragonite junto com o Sopro de Dragão, o ataque rápido. E o terceiro Pokémon da equipe é Scizor, que está com o Tesoura X e o Retorno com o ataque carregado. É um Scizor purificado, 100%, talado, bonitinho, também vale bastante a pena. Aí deve estar se perguntando por que você está falando quais são os Pokémons? Porque a galera às vezes me pede para poder copiar e tudo mais. E aí, assim, o substituto do Lucario pode ser também o Machamp com o ataque mais rápido dele, que é o Karate Shop, ou o Cross Shop. Eu vou... Eu coloco aí na legenda se eu estiver falando errado. Eu acho que é o Cross Shop, que é um ataque agora que dá acesso com o TM, você tem acesso. E é o que eu falei, o Polivrat com o Soco Poderador funciona também. E o Polivrat é até mais fácil de estar lá do que o Lucario, né? E aí, você pode substituir o Dragonite por outro tipo dragão, como, por exemplo, o... Pra mim, o melhor ainda é o Dragonite. E é um Pokémon que você consegue fazer com uma certa facilidade. É um Pokémon que você consegue fazer com uma certa facilidade? Pois é, eu vim aqui pra casa, agora eu tô vendo a gravação de tela mesmo, porque a bateria acabou e é só pra não deixar assim o contexto. É um Pokémon que... O Dragonite é um Pokémon que você consegue fazer com uma certa facilidade, até porque nos ovos de 10 vem com uma certa frequência e você ainda consegue achar a Dratini sombroso aí, torta direita aí pelas batalhas da Equipe Rocket. Pelo menos aqui no Barra era um pouco mais fácil. Mas caso você não consiga, você pode tentar tomar um Flygon, que funciona, um Garra de Dragão, ou um Latius, que é lendário, demora mais, mas enfim, também funciona como substituto, mas pra mim o melhor ainda é o Dragonite. No caso do Scizor, esse sim é fácil, porque Saiter aparece, tem Ninho, entendeu? Tem ovo, teve uma porrada de evento. Mesmo que você comece o jogo há pouco tempo, o Scizor não é um Pokémon que você vai contar uma grande dificuldade em fazer, entendeu? A versão sombrosa dele foi com o Arlo, agora eu não sei se tem de novo, mas você consegue fazer com uma certa facilidade. Meu Deus do céu, minha gente, carrega as baterias das câmeras antes de sair pra gravar e tenta não sair com uma bateria viciada. Não confie em bateria viciada de câmera, viu? Acaba rápido. Não tem suspense nenhum porque eu não vou fazer react do rolê, mas olha só, vai vir o Shiny, não, não veio o Shiny, uau, 439. Então, como eu tive que esperar a bateria da câmera carregar, eu decidi esperar uma hora pra voltar lá e tentar a segunda chance. Quest do que se trata, eiei, era outro Sneezel. E olha só o que acontece, eis que o ovo choca. Vamos descobrir o que esse ovo de 5 nos traz. Eu espero que seja alguma coisa boa. Tomara que seja alguma coisa boa. Coisa boa. Tá aqui um funk pra ver se melhora, mas desceu, né? Desceu o morro. Pois bem, uma hora se passou, meninos e meninas, e o foco disse adeus, né? Então voltou. Uma hora se passou, e antes dessa hora, né? Antes da gente ver se veio o Shiny na segunda chance, olha o Gable Shiny, ó. O cheiro de panetone, que é o que eu comi antes de vir pra cá. Ah, eu só não quero que seja um crânio, os dratina e o lave, tá? Porque é só isso que eu choco o novo de 10, vai. Vai, Gable. Aparece Gable. Se não for Shiny, não tem problema também. Aparece também que eu preciso de Candy. Deino também, tô aceitando. Vai. Não vamos falar sobre isso. A segunda chance. Chegou, e é agora que a gente descobre se o nosso Stuntler vai vir em Shiny. Chernobyl, 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 é melhor não falar sobre isso também. Antes de eu ir embora, meninas e meninas, eu vou falar com vocês sobre Hexoros, ou Hexoros. Algumas pessoas mudam a pronúncia. É a evolução final do Hexio. Por um segundo, quase que eu falo Hexio. É um Pokémon que foi bastante pedido pra mim falar sobre e eu vou comentar um pouquinho sobre ele, sobre como ele se encaixa no meta, se ele é ou se ele não é metagame. Quando eu fiz um vídeo falando sobre metagame, como os Pokémons de Nova iriam influenciar no metagame, muita gente achou estranho o fato de eu não colocar ele. E eu vou explicar agora por quê. O Hexoros é sim muito forte. Quasa. Só pra você ver que o bicho é poderoso. Ele não é o pseudo-lendário, o pseudo-lendário da geração ainda é o Deido, mas o bicho é tão forte quanto e ele nem precisa ser pseudo-lendário pra ser considerado bichão. Uma das vantagens dele, que é uma das coisas que me faz gostar bastante desse Pokémon, é o fato dele ser um tipo dragão puro. Ou seja, ele não tem uma segunda tipagem. Uma boa parte dos tipo dragão que a gente tem no jogo tem como segunda tipagem voador. Isso até que prejudica um pouco os tipos dragão porque dá uma certa vantagem pra eles em... Dá uma certa vantagem a vários outros tipos de Pokémon que são fortes contra o tipo voador, como o tipo pedra, por exemplo, que é o caso do Tiranitarra, Pardos e companhia. Como ele é tipo dragão puro, ele só sofre fraqueza do próprio tipo dragão, gelo e fada, o que diminui um pouco os counters dele. Ele segue a mesma linha daqueles pokémons extremamente fortes dentro do jogo, que é a linha que tem muito ataque e um pouco menos de resistência. Na verdade, pouca resistência. Eu não diria que ele é totalmente papel, mas ele é um pouco papelãozinho. Ao contrário dos outros tipos dragão, tipo Dragonite, Salamence e todos os outros, até o próprio Raikwaza, não tem nenhuma tipagem que ele sofra fraqueza quádrupla. Ou seja, como esses três pokémons que eu falei, do tipo dragão, sofrem fraqueza quádrupla de gelo e pedra, o Hexeros, não o Hexeros, Hexeros, só sofre fraqueza dupla. Outra coisa que me agrada muito é que ele é um pokémon bastante legal para o PVP na Liga Mestre. Ele é sim um pouco fraquinho em termos de resistência, mas é um pokémon que você pode segurar os escudos e deixar aquele ataque, porque ele vai tirar bastante dano. Ele tem acesso ao cauda de dragão e ao contra-atacar, que são os movesets rápidos dele. E o que eu acho mais legal, que ele é bem variado, ele é bem generalista, ele tem acesso ao garra de dragão, terremoto, surf e talha noturno. Você pode fazer várias combinações aqui para o PVP, principalmente com garra de dragão, que dá para ele ser counter de vários pokémons que aparecem sempre na Liga Mestre. Ele é um daqueles pokémons que talvez tenha um dia da comunidade, então seria muito interessante. E aí que mora o rolê. Se um dia ele tiver um dia da comunidade e aprender um moveset, o traje, aí o bicho vai ficar nojento, entendeu? Aí ele vai começar a valer para raids e tudo mais, mesmo sendo um pouco papelzinho. É justamente a gama de movesets que impede ele de entrar um pouco melhor na metagame atual dos tipos dragão. Mas se um dia a gente tiver um dia da comunidade do Axio, com certeza ele vai ser um dos bichões aí que você vai ter que ter na sua conta. Inclusive já vale a pena até agora. Então ele é um dos pokémons bastante raros, então se você tiver a oportunidade de ter ou de chocar, não deixa de capturar e seja feliz se você chocar, tomara que venha com o IVA, porque o bicho vale a pena. E meu povo, comentado para vocês, espero que vocês tenham se divertido comigo, boa sorte amanhã no dia da comunidade, que você capture muitos shines e a gente se vê no vídeo de amanhã. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem para vocês maratonarem o canal, o pontoqueiro passou zararada aqui interrompendo meu áudio, muito obrigado. Minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram que é onde eu mais interajo com vocês. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!